E aí jovens, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Balls Universe 2 E hoje eu trago pra vocês uma informação pra versão japonesa do jogo Lembrando que essa informação, como vocês estão vendo no título do vídeo Eu estou tratando ela como um rumor, né? Não sei se isso é verídico ou não Mas é uma page que eu sigo, que é o Dragon Balls Universe 2 no Facebook Uma page de fãs, aparentemente E eles normalmente pegam muitas informações com exclusividade Bem antes das pessoas noticiarem Inclusive, aquela informação da beta do Dragon Ball FighterZ Eles postaram bem antes dos grandes portais confirmarem a informação da beta no Japão Que ela tinha sido adiada e tudo Então eu dou uma certa credibilidade pra essa page Mas é bom lembrar que nós não sabemos se isso é fato ou não Mas nós temos uma screenshot que me parece ser bastante verídica Me parece ser uma informação oficial mesmo Isso nada mais é do que dois trajes pra personagens masculinos e femininos no Japão Ambos os trajes são referentes ao verão, né? O summer Então nós temos um biquíni aí pro personagem feminina E um calção de praia para um personagem masculino Por enquanto isso está confirmado apenas para o Playstation 4 no Japão E nada foi confirmado para Xbox One e PC E também para o Playstation 4 no Ocidente A Bandai Global ainda não se pronunciou E nós não saberemos se os jogadores no Ocidente ganharão tais trajes Basta, é claro, esperar pra confirmação oficial disso E antes de finalizar o vídeo, a informação nova é apenas essa Muita gente está me questionando sobre o DLC 5 Se vai rolar ou não É como eu falei, galera Eu fiz um vídeo Eu acredito que essa questão da tal confirmação da expansão 5 e tudo mais Foi apenas um erro de tradução do Google Tradutor Como eu falei, não tem informação oficial Não tem fonte Então está muito esquisito Mais uma vez, eu vou deixar o link que eu falo dessas questões na descrição Eu mantenho as minhas opiniões em relação a esse vídeo que eu fiz Mas só pra resumo, é como eu falei Ninguém se pronunciou Bandai não se pronunciou Eu não vi Twitter da Bandai japonesa falando nada Então fica bem difícil a gente dar credibilidade pra o DLC 5 Pode ser que role um DLC no futuro pro Xenoverse 2 Talvez não seja um DLC 5, mas uma expansão mesmo e tudo mais E tudo, né, se é possível Mas eu estou achando que aquilo não foi uma confirmação realmente, né Pode ser que o jogo nem tenha mais DLCs A galera está especulando em vão, né E não tem nada confirmado em relação ao conteúdo A gente mal sabe se a confirmação da DLC é realmente real E imagina o conteúdo da DLC Então fica difícil dar uma opinião mais concreta em relação a isso Mas como eu disse, qualquer informação nova eu trarei pra vocês E claro, dando só um aviso aqui pro pessoal A análise de Boruto O último episódio lançado da semana passada Eu não estarei fazendo Eu estarei incluindo esta análise com o episódio dessa semana Já que o último episódio foi uma releitura de um OVA Que já tinha sido publicado na internet, Blu-rays e tudo mais Eu explicarei mais nesse vídeo em específico Sobre live streams que não estão acontecendo Eu vou tentar me programar pra gente ficar aí fazendo live nas sextas-feiras Porque sábado tá complicando Próximo sábado aparentemente também não dará Então é possível que eu mude a data das lives pra sexta-feira Talvez um horário mais cedo e tudo Mas tudo aí vai depender Nem sempre eu vou estar disponível pra gravar coisas na sexta-feira de noite e tudo Nem sempre vai ser o caso Mas vamos tentar aqui buscar uma data mais fixa Entre sexta a sábado, né? Ou sexta ou sábado Vamos ver aí pelo menos se melhora a frequência das lives pra vocês Então galera, no mais é isso Abração do gamer Fiquem todos muito bem E até o nosso próximo vídeo, jovens Fui! E até o nosso próximo vídeo